Talvez este seja o anseio da maioria dos brasileiros, o sonho da casa própria. Porém, em algumas situações, sair do aluguel pode se tornar um pesadelo. Foi o que aconteceu com cerca de 400 pessoas em Rondonópolis e outras centenas em cidades vizinhas, inclusive em Várzea Grande e na capital do estado, Cuiabá. O recibo é do mês de setembro do ano passado. O sinal pago naquela época foi de R$ 1.000. Valor igual seria pago três meses depois, quando o contratante receberia a chave da casa. A partir daí, seriam 10 anos com parcelas mensais no valor de R$ 400. Parecia uma transação comercial tradicional, mas a história não é bem essa. Seria uma transação normal, porque ela usava crachás da caixa. Na verdade, eu fiz por indicação de outras pessoas. Então, eu passei o dinheiro indicado por essa pessoa e ele passou para ela. Entendeu? Então, aí, não só eu, na minha família foi umas 8, 10 pessoas que fizeram. As exigências naquele momento eram exigências normais quando de cadastro de casa própria? Você que já fez outros anteriores? Já fiz, já fiz outros anteriores, né, na minha casa, na minha vida. Inclusive, a gente estava até na espera, a gente está na espera, porque a gente não foi chamada ainda. Mas como houve, né, como a gente foi iludida, a gente vai, que vai, já vai entregar, né, a gente foi, fez com ela e a gente ficou esperando. Então, não só eu, né, aí, aqui em Rondonópolis são centenas de pessoas. As casas prometidas fazem parte do conjunto residencial Paiaguás, em Rondonópolis, entre outros. Mas a informação que essas pessoas receberam, depois de perceber que haviam sido enganadas, é que os contratos referentes a estes imóveis já estavam todos fechados. Não havia nenhuma casa à disposição para venda. Virou caso de polícia. Quanto mais melhor feito, melhor seria. Então, a gente, eu vim, né, tive dificuldade em fazer aqui no CISC, fui mandar para a DERF, eu fui na DERF ontem e consegui fazer. Eu fiz o meu boletim de ocorrência, que disse que era necessário. Então, como já está esse movimento aí de todo mundo fazendo os seus boletins, tem que fazer mesmo, porque como que vai comprovar uma coisa que não, se é um boletim de ocorrência, que nem o senhor lá falou.